Olá, sou José Mourinho e vamos a revivir a etapa mais gloriosa de Real Madrid, que é quando eu era entrenador. E hoje, vou reconstruir este equipo que está dando pena e vou atrair jogadores que representam os valores do clube. O melhor que eu fazer e eu dizer-te, vamos fechar este ou o outro, o melhor que eu posso fazer é fecharlo, comprarlo e vender aos jogadores que não estão comprometidos. Vamos aqui ao oficina, vamos a ir ao clube, menú e vamos a coger. Courtois, quem ha fechado a Courtois? Nadie. Permitir ofertas. Lunin, perfecto. Lucas Zidane, transferible. No, mejor, liberar o jogador. Adiós. Keller Navas, transferible. Araf, não conozco. Odrio Zola, não conozco. Esse López, quem é? Uma ideia. Carvajal, sempre em meu equipe. Varane, sempre em meu equipe. E Vallejo, não conozco. Nacho, sempre em meu equipe. E também Ser Reguilão, não conozco. Marcelo, é momento de marchar. Ha tenido anos melhores agora em Madrid e agora tenho que marchar a outro clube. Outro clube que le haja o hueco, que le tenha todo. Casemiro, sempre em meu equipe. Llorente, vamos suceder. Luka Modric já estava bem. Ha dado o melhor para Real Madrid. Toni Kroos, quedas. Kovacic, recupero. Sim, recupero decisão. Zegueda aqui. Ceballos, não conozco. Isco, a mim me gostam. Um jogador mais físico, mais escuro de pé e mais forte. Então, transferible. Me gostam mais. James, recupero porque comigo vai jogar. Gareth Bale, já está bem. Se acaba o choio. Lucas, sempre me equipe. Mariano, quem é? Não tem ideia. Karim Benzema, já está bem. 10 anos, chupando do voto. Adiós. Azenzio, pode ficar. Vinicius, não lhe han feito ainda a cara no FIFA, mas tem a pinta de ser um jogador que vai ser muito importante para Real Madrid. E assim está. Agora, vamos a buscar jogadores que são importantes para o equipe. Como são? Jogador que não deveu abandonar nunca Real Madrid. Já me que diram. Jogador que não deveu, porque representa os valores do Real Madrid. De 100%. Callejón. Único jogador que me ha levado o lomos. Outro jogador que é capital no centro de campo. Mejor centrocapista que eu entornado. Jamás ou jamás. É Matic. Nem me ama Matic. E outro que é fundamental. Por por suposto que é Fevaini. E por suposto um delantero rematador como Adé Bayor. Con estes fichajes, mas uma estrela, tem suficiente. Agora vamos a fazer a alineación como tem que ser a alineación. Que é Matic por Modric. Suena parecido, mas não é o mesmo. Muito é o lado direito. Carvajal. Não faz falta. Mejor joga. Mejor Ramos. Ramos de lateral. Reguilón seleciona. Joga aí. Odriozola. Cambiando de banda. Marcelo. Não está físicamente preparado para um desafio como esse. A ver que é Fevaini contra um equipe tão completo como esse. Con centro de campo que gana. 2 a 0 com 2. Outros dois gols de Callejón. E falhando um penalti com Courtois. 2 a 0. Agora, Pep. Habla. Habla agora. Tony Kroos se ha marchado ao eterno rival. Se ha vendido ao Barcelona. Traición máxima. Escucha, Neymar. Tu padre está diferente, pero vas a ser um jogador muito importante. Aceptamos as condições. Comprado. E agora a Supercopa que perdeu Lopetegui. Quem vai ganhar a Supercopa? O Atlético de Madrid. Seguro que... Ves? Um penalti de Griezmann. Que não era penalti. Um gol de Callejón. Já um pouco tarde, mas um gol. Um partido injusto que... Me pregunto que é sido o árbitro. Obrevó. Buzaca. Quem? Quem é o... 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 Seniorplay. Guarguino. Bom, depois de todos os fechais, todas as vendas, todo o loto que... Me coloco 관! Me quedo com Neymar com Hazar no outro lado. De Ballero en punta, por suf être. Lo que dirá! Cantier e Matic, centro do campo no centro Damit with creativity. La defensa Ramos e Casemiro de central. Vale, lateral-izquierda. E Carvajal con Courtois deportés! O banqão de Raistrides a Callejón. Porque sempre estava que... e saia que la comia o césped James que trajimos porque eu disse que se queda o banquillo também para calentar Kovacic se queda também e Vinicius também portamos o banquillo Não consegui fichar a Diego Lopez, não consegui fichar o cabrão de Fellaini um traidor Toni Kroos foi marcado com o Barcelona, o filho da grande puta e me deixou colgar e agora temos a melhor plantinha e alineação que se pode ter no futebol mundial e agora continuamos, veréis como se domina um centro do campo como este de creativos Pim, pam, pum, bocadillo de Tún e a Bale, outro gol desde a posição de lateral é a melhor opção que temos feito Pois com esta plantinha eu deixo aqui espero que esta reforma deixe-la aqui para o nosso sítio que tem que ajudar e a partir de agora é uma coisa de um tempo